Fala povo, hoje eu vou falar sobre uns ajustes que andei fazendo aqui, umas otimizações gráficas em cima da Godot esse aqui foi o primeiro esboço de fogo que eu fiz vocês podem ver que visualmente está bom, mas virando de lado esse fogo vai dar certo para usar alguns elementos em alguns cenários no entanto, eu refiz essa parte do fogo para ficar um pouco mais realista fiz uma reimplementada no sistema de partículas para que ele pudesse usar um Spite Sheet que é este aqui e o fogo tem uma aparência mais dinâmica diferente desse fogo que tem aqui, o primeiro que eu montei esse novo shader pode ser visto aqui o clássico dele ele usa a cor definida no sistema de partículas nos passos dela, ela pode alternar a sua cor eu aproveitei esse recurso para fazer uma configuração aqui de onde o fogo deve funcionar tudo que for opaco é o primeiro frame quer dizer, desculpe, tudo que for transparente o alpha zero é o primeiro frame tudo que for opaco é o último frame e eu alterno isso com a posição inicial aqui da cor e eu tenho uma chama mais controlável o código ficou bem simples mais simples do que eu imaginei que ia ficar eu faço a alteração das ovias a partir do VTX shader para ficar mais econômico né o fragment shader é o mais simples possível eu inclusive tirei a cor alfa dele dos passos aqui do Godot estou usando apenas a própria textura aqui e esse fogo vai ser um pouco mais prático de ser usado porque ele é mais bonito, mais eficiente me dá uma margem boa para fazer bastante pontificações em cima dele uma vez que eu posso interferir nos VTX que estão sendo desenhados eu posso usar até uma segunda textura para gerar alguns efeitos de Vortex e algumas coisas a mais aqui mas é um leque de proximidades bem grande e é isso daqui vamos para o próximo para a próxima feature do game e aí e aí